Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer os jogos da Games with Gold, aí os jogos grátis da Xbox Live Gold, aqui de setembro de 2020, como vocês já podem ver, na tela são 4 jogos, e tem 2 jogos que eu acho que são incríveis e 2 que eu não joguei, mas que parecem ser legais. O primeiro que eu já joguei, que é incrível, é ele, The Division, que assim, quando lançou, sei lá, faltava muita coisa, mas depois com vários updates, com várias coisas adicionadas, é um jogo divertido para você jogar aí com os seus amigos, fica bem legal para você jogar online também, e como eu sempre falo aqui, como está vindo de graça para a Xbox Live Gold, vai ter muita gente jogando, então vai estar bem povado dos servidores e vai trazer a parte mais legal do The Division para vocês, que é o combate online lá dentro daquela área esquisita lá, que eu esqueci o nome agora. Mas temos também aí Unwritten Tales 2, que é um famoso e clássico, point and click, que se baseia muito na comédia, ele vai pegar e fazer muita sátira de vários mitos e contos da realidade, de várias propriedades intelectuais aí também, do mundo de hoje, da mídia de hoje, filmes e tal, esse tipo de coisa, então é bem divertido para quem gosta de uma experiência, aí tem 20 horas de história, é bem focado e é bem divertido. Depois temos aí The Blob 2, esse também é fantástico, eu já joguei lá na Xbox 360, e é praticamente, você gosta de Splatoon? É o jogo que o Splatoon copiou basicamente, é um jogo de plataforma em que a mecânica principal, assim, a mecânica de diferenciar ele dos outros jogos, é que você é uma bolinha que pode pegar cores e você tem que ir colorindo a fase, conforme você vai passando nas cores, a fase é em preto e branco, e você tem que ir botando cor de volta nas fases, é muito divertido. E para terminar, temos aqui um jogo lá do Xbox original, chamado Armored and Dangerous, aí, armado e perigoso, que é um jogo de terceira pessoa de tiro, com foco também em armas malucas e um pouco na comédia, então as armas são bem loucas mesmo, a história não é muito séria, é mais de loucura, como você pode ver com esse tubarão saindo do nada, então é um jogo para você se divertir e arrebentar muitos dos seus inimigos, beleza? Mas então é isso aí, esses foram aqui os quatro jogos de graça desse mês aqui de setembro de 2020 da Xbox Live Gold, aí, se você gostou, deixa aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação, não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Gemini Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...